Música Música Boa tarde a todos, vamos dar início então a mais um seminário do Instituto Biomédico. Hoje a gente tem o prazer de receber o doutor André Lopes Fully. Ele é graduado em Ciências Biológicas, modalidade médica pela UERJ. Fez mestrado e doutorado em Química Biológica pela UFRJ. Atualmente é professor associado do Departamento de Biologia Celular e Molecular da UF. E chefia o Laboratório de Venenos e Toxinas de Animais e Avaliação de Inibidores. Tem experiência na área de Bioquímica, com ênfase em Química de Proteína. O grupo de pesquisa atua nos seguintes temas. Purificação de proteínas de venenos de serpentes e caracterização bioquímico-farmacológica. Investigação de moléculas de origem natural e ou sintética na neutralização de atividades biológicas causadas pelo veneno de lagarta e de serpentes. Investigação dessas moléculas naturais sintéticas e inibir a agregação plaquetária e a coagulação do plasma. Dessa forma, o grupo procura por moléculas naturais e ou sintéticas com potencial antiofítico e antihemostático. Pois envenenamento por serpentes e distúrbios vasculares causam grandes problemas de saúde pública. André, é um prazer recebê-lo aqui. Deixa eu botar a sua apresentação. Se quiser ligar a sua câmera, André, pode ligar. Então, é um prazer recebê-lo. A palavra é sua. No final da apresentação, eu volto novamente para ler as perguntas do público que nos assiste. Tá bom? Ok. Obrigado, Eduardo. Bom, bom dia a todos. Agradeço ao convite feito pelo doutor Eduardo para participar aqui dos seminários do Instituto Biomédico da Unirio. Bom, eu procurei fazer um tema, né, justamente porque é um seminário do Instituto voltado para alunos de graduação e também de pós-graduação do programa, né, de pós-graduação da Unirio. É toxinologia da bancada ao leito. Como o Eduardo já disse, meu nome é André, eu sou docente da Universidade Federal Fluminense, da disciplina de bioquímica, né, que está ligada aqui ao Departamento de Biologia Celular e Molecular do Instituto de Biologia. Eu ingressei lá em 2005 e em 2006 eu criei esse grupo de pesquisa no CNPq, denominado Laboratório de Venenos e Toxinas de Animais e Avaliação de Inibidores, o Lavenotóxico. Eu estou, que está localizado atualmente, né, no Campo de Gragoatá, Bloco M, na sala 309. Eu estou vinculado a dois programas, né, de pós-graduação como membro permanente, que é o de Ciências e Biotecnologia, que é o PPBI, que é ligado ao Instituto de Biologia, e ao programa de pós-graduação vinculado ao Instituto Biomédico, na área de Fisiologia e Farmacologia. Bom, então, como o tema, né, Toxinologia da bancada ao leito, esse, fala um pouco do título, né, então, a Toxinologia é uma ciência, uma curta definição do tema, que é uma ciência que estuda a toxina produzida por micro-organismos, né, fungos, bactérias, vírus, inclusive, plantas e animais, em relação às suas características, formação, a função, o metabolismo, né, que produzem esses metabólitos, né, alguns com função tóxica, seus efeitos nocivos e o tratamento. Bom, Toxinologia da bancada ao leito. Então, em relação da bancada ao leito, né, as propriedades tóxicas desses venenos de animais e ou vegetais, basicamente, têm sido pesquisados para, um, se desenvolver antídotos, né, ou métodos de tratamento contra esses efeitos tóxicos, né, causados, então, por essas toxinas, e outro aspecto, né, que é muito importante nesses estudos é isolar os componentes ativos desses venenos, né, desses animais e ou vegetais, mais especificamente hoje dos animais, né, e serpentes, que possam ser utilizados como medicamentos. E aqui abaixo, alguns exemplos, né, utilizados na medicina, uma vacina do sapo, né, que na realidade é uma perereca, monstro de gila, morcegos, em especial, novamente, falando as serpentes, entre parênteses, o anti-hipertensivo, né, o captopril, que é, até hoje, descoberto na década de 60, por um pesquisador brasileiro, e utilizado, né, o doutor Sérgio Ferreira, da USP de Ribeirão, e é usado até hoje como anti-hipertensivo. Então, em relação às propriedades tóxicas desses venenos, a gente vai abordar tanto o número 1 e o número 2, daí da bancada ao leito, né, o leito em relação aos métodos de tratamento, né, para evitar esses efeitos tóxicos, e ao leito também, porque a partir dessas toxinas, pode-se desenvolver fármacos e utilizar num tratamento, né, em relação a uma determinada enfermidade. Vários exemplos, atualmente, são conhecidos com tais funções. Bom, então, em especial, as serpentes, né, que a gente vai falar hoje, dentro dessa área da toxinologia, existe uma sociedade brasileira, e, obviamente, internacional, nesse assunto. Então, como assunto da palestra, né, de hoje, voltada de graduação e pós-graduação, várias disciplinas, antes disso, é importante ressaltar que esse assunto, ele é multi, né, e interdisciplinar, vários cursos de graduação podem, né, estudar nessa área, que é bem ampla, tantos cursos na área da saúde, na biologia, eu destaco também aqui a matemática, a informática, a química, então, outras áreas também podem contribuir para o estudo, né, tanto para se estudar um antídoto ou para desenvolver um fármaco a partir dessa toxina, sempre falando, basicamente, sobre esses dois tópicos. e as disciplinas, obviamente, aqui listadas, desculpa se eu esqueci algum curso ou alguma disciplina, que vai dar suporte nessa área que é multi e interdisciplinar. Bom, as serpentes, né, fascinam a humanidade há muitos anos atrás, elas surgiram cerca de 130 milhões de anos, existem cerca de 3.500 espécies, 1.300 são venenosas, e a principal função do veneno é a predação da presa, né, e a digestão da mesma. E as serpentes são amplamente, né, faladas na mitologia, há muito, há muito tempo atrás, em religião também, tanto para o bem quanto para o mal. Além delas produzirem o veneno, né, aquelas que são capazes de inocular esse veneno, por causa da presença dessas presas, aqui mostrada nesse slide superior, são classificadas como peçonhentas, e é o que mais interessa, o que mais desperta interesse na área da toxinologia, porque são essas as que causam, né, os principais acidentes, seus efeitos tóxicos decorrentes desses acidentes. Aqui mostrando, então, esse veneno, né, em especial aquelas que são peçonhentas. Existe um par de glândula, produz várias moléculas aqui com atividade de enzima, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, e esse par de glândula, então, produz o veneno, e esse é ejetado através desse par de presa, né, oco, e então inocula-se o veneno, né, ou a peçonha na presa. Outro slide, para a gente ilustrar, a ejeção desse veneno, que pode ser, e geralmente, a serpente não esgota, né, 100% o veneno, dessa glândula. E o slide aqui mostrado o quê? As serpentes peçonhentas, né, são classificadas por causa da presença desse órgão aqui, termoreceptor, que é a fosseta l'oreal, que capta, então, do ambiente, essa variação de temperatura, que pode ser de cerca de 0,003 graus. Então, em função da sensibilidade, da variação de temperatura, da temperatura da presa, né, ela vai esgotar ou não essa glândula e inocular o veneno na vítima. Bom, as serpentes praticamente estão no mundo inteiro, em azul, a presença das serpentes marinhas, marinhas, em marrom, as serpentes terrestres e nas regiões marcadas aqui, em preto, onde não há serpente, por causa da temperatura extremamente baixa, já que são animais piscilotérmicos, né, precisam da temperatura do meio ambiente para controlar a sua temperatura. Bom, desde 2009, a Organização Mundial da Saúde considera o acidente ofídico causada por serpentes peçonhentas, como uma doença tropical negligenciada, como dengue, xistossomose, vestimaniose, dentre outras, e no mundo inteiro ocorrem cerca de 2 milhões de acidentes, levando a mais ou menos 100 mil óbitos. Lembrando, vale ressaltar, que esses números estão subnotificados. mundialmente e também nos diversos continentes aqui. Falando de Brasil, isso é um estudo bem interessante da revisão feita em 2009 pela Secretaria de Vigilância e Saúde, que aborda os acidentes por animais peçonhentos, não somente por serpentes, mas por aranhas, escorpiões, dentre outros. então no Brasil ocorrem 30 mil acidentes, então nesse estudo eles avaliaram qual região sofre com esse percentual maior de acidentes, os acidentes sofíticos classificados por gênero, por atividade econômica, por nível de instrução, membros superiores ou membros inferiores, quais são, qual região do corpo é mais acometida, então essa revisão aqui é bem interessante sobre esse aspecto. Então no Brasil ocorrem, como já falado, 30 mil acidentes por ano, mas vale ressaltar que os acidentes por escorpião vêm crescendo. Mas o assunto dessa apresentação é especificamente sobre serpente, e no Brasil existem cerca de 370 serpentes venenosas, dentre essas, 56 são aquelas que inoculam o veneno na vítima, e principalmente estão a família Elapide, que representa o gênero Micrurus, as corais verdadeiras, com cerca de 1%, e a família Viperide, que contém o gênero Laquesis, com cerca de 3%, o gênero Crotalus, que são as cascavés, com cerca de 8%, e o gênero Bótus, contendo aqui várias espécies, cerca de, cerca de 88%. Então, além da frequência, né, desses acidentes, vale ressaltar a letalidade desses acidentes. Então, como mostrado nessa tabela, um censo de 2001 a 2004, mas também vale ressaltar que existem, existe um censo mais recente, entretanto, os valores aqui não sofreram alteração significativa. Então, como observado, o gênero Bótus apresenta um índice de letalidade de 0,3%, e o gênero Laquesis e Crotalus com cerca de 1%. Relembrando que os acidentes por Laquesis têm uma frequência relativamente baixa, mas com um índice de letalidade bastante alto. E o gênero Bótus tem uma frequência de acidentes muito alta, cerca de 80% a 90%, mais um índice de letalidade relativamente baixo. Então, por causa da frequência desses acidentes e da letalidade, o nosso grupo vem estudando algumas espécies do gênero Bótus e do gênero Laquesis. Em relação ao gênero Laquesis, contém uma espécie, a Laquesis muta, tem vários nomes populares, surucucu de fogo, surucutinga, surucucupico de jaca, a distribuição no Brasil região na Amazônia e alguma parte da floresta atlântica. E é a única dentre, a maior serpente das Américas, peçonhenta, e a única que bota ovos. Vale destacar para essa espécie na participação do doutor Aníbal Melgarejo, um pesquisador infelizmente falecido do Vital Brasil, que conseguiu procriar essa espécie em cativeiro, que ela é uma serpente extremamente sensível a infecções, por exemplo. Do gênero Bótus, destaco a espécie Bótus jararac, Bótus jararacu, como mostrado em uma distribuição similar, que são também espécies estudadas pelo nosso grupo, dentre outras também, Bótus neovid, mas principalmente Jararaca, Jararacuçu, e mais recentemente a Bótus neovid. Os venenos de serpentes em geral é uma mistura complexa de substâncias, cerca de 90, 95% material proteico e o restante material não proteico. material proteico destacamos enzimas e proteínas que não têm atividade enzimática, como proteases, é um grupo bem importante em venenos de serpente, as fosfolipases do tipo A2, e nesse slide alguns mais enzimas ou algum grupo de enzimas marcados em vermelho são aquelas que têm potencial a fármaco ou já são usados como fármaco, por exemplo, esse peptídeo como falado no comecinho da apresentação, o captopril, que é o potenciador de bradicinina, que é usado como antipertensivo. Existem várias desintegrinas que são capazes de inibir agregação plaquetária e que algumas já são atualmente usadas como fármacos e outras têm, como dito, potencial a fármacos que são amplamente investigadas, por exemplo, as fosfolipases, que são um grupo bem grande e as L-aminoácido oxidase. Então, esse material proteico do veneno, que é majoritário em venenos de serpente de uma forma geral, são eles os responsáveis pelos efeitos tóxicos farmacológicos observados na vítima, embolítico, neurotóxico, hemorrágico, claro que não necessariamente todos esses efeitos são observados para uma espécie. Então, listados alguns efeitos na vítima. Como observado nesse slide, os venenos de serpente atuam em muitos sistemas, sistema nervoso, sistema respiratório, pós-circulatório, gastrointestinal, além de efeitos locais no local da picada. E esses efeitos então causam muitos problemas sistêmicos, que podem evoluir obviamente a óbito, mas eu quero ressaltar nesse slide, e também um pouco mais na apresentação, os efeitos locais nos venenos das nossas serpentes aqui do Brasil, que tem um intenso efeito local. Efeito local esse que pode, como mostrado aqui na foto, pode levar a várias morbidades, desde amputações e ou deformidade do membro acometido. E essas morbidades têm um impacto extremamente negativo para uma sociedade. E existe o tratamento, que é a soroterapia, iniciada no início dos anos de 1900 por Vital Brasil, que basicamente consiste na inoculação do veneno de uma serpente no cavalo. Esse cavalo vai produzir uma resposta imunológica, levando à produção de anticorpos. O sangue do cavalo é retirado e a partir do plasma isola-se as imunoglobulinas, as hemácias são devolvidas ao cavalo e essa imunoglobulina então é envasada, passa por vários estudos de segurança, é envasada e distribuída para os hospitais de referência no Brasil para serem utilizados como o antiveneno ou um soro antiofídico. Esse termo antiofídico às vezes causa certa confusão porque o tratamento não é contra a cobra antiofídico, é contra o veneno, os efeitos tóxicos desse veneno. Esse soro atualmente é produzido no Instituto Butantan em São Paulo, no Instituto Vital Brasil em Niterói em Rio de Janeiro, na Fundação Ezequiel Dias em Belo Horizonte, Minas Gerais, e no Centro de Produção e Pesquisa de Imunobiológicas no Paraná. Vale também destacar que a Fiocruz participa no teste de potência desses soros produzidos nesses institutos ou centro de produção. Bom, como qualquer tratamento, a soroterapia tem uma vantagem que é impedir basicamente o óbito, desculpa, mas tem desvantagens. Por exemplo, o custo de produção ou distribuição do soro é relativamente caro, é um material termolável, então tem regiões do país onde há uma incidência grande de acidentes sofídicos, mas o soro não chega lá, um dos motivos é porque precisa ser estocado de 2 a 8 graus e em certas regiões mais remotas do nosso país não tem rede elétrica, então além e também precisa de um aparato médico para fazer a injeção intravenosa desse soro. Ele é produzido nos grandes centros, isso pode ser uma desvantagem como dito, a distribuição do soro é feita pelo adensamento populacional de pessoas, não pelo número de serpentes, então regiões mais remotas não recebem esse soro, mas tem um índice de acidente antiofítico extremamente grande. Em alguns casos pode-se produzir o soro uma reação alérgica que pode desde uma febre até um choque anafilático, mas eu quero destacar esses dois últimos que a soroterapia não neutraliza com certa eficácia os efeitos locais que podem evoluir como já falado a morbidades, amputação, a deformidade no membro. Então baseado nisso temos um problema de saúde pública, uma terapia pouco eficiente e daí a necessidade por buscar novas moléculas e ou tratamentos. Então eu vou comentar aqui com vocês que moléculas são essas, bioprodutos derivados de plantas e ou algas marinhas e ou derivados sintéticos. Vale ressaltar que vários outros grupos de pesquisa também fazem, tem essa temática de procurar por novas moléculas e ou tratamentos para os acidentes sofídicos, por exemplo, o grupo do professor Jonas Perales da Fiocruz que vem estudando o gambá que tem uma resistência contra os venenos de serpente, então ele vem pesquisando no gambá essa molécula que é uma glicoproteína que tem esse efeito protetor de neutralizar certas atividades dos venenos de serpente. Bom, então o nosso objetivo do lavenotox é buscar tanto em produto natural quanto em derivado sintético e especificamente em relação a produto destaco o potencial biotecnológico nosso do país em relação à terra e ao mar por moléculas que são usadas há muitos anos para diversas enfermidades. Então, primeiramente, na terra a gente pesquisa várias plantas diferentes biomas e também plantas de restinga isso muito por causa do conhecimento tradicional adquirido dos índios e dos caboclos não só da região amazônica mas do país e do mundo todo inclusive uma revisão do professor Walter Morse de 2000 mas existem várias outras que elencam diferentes espécies que são capazes de neutralizar diferentes atividades tóxicas de vários venenos de serpentes e por outro lado agora o potencial biotecnológico do mar que também é um celeiro para a descoberta de vários fármacos bioativo esses principalmente oriundos de esponjas e ou de algas marinhas então 60% desses compostos advém de produtos de moléculas produzidas por organismos marinhos então em especial as algas marinhas algumas características nosso grupo vem estudando algas pardas algas vermelhas várias espécies e algas verdes produtos esses produzidos através do metabolismo desses organismos não só de alga mas também de planta caractere classificados como metabólicos primários proteína ácido cleico polissacarídeo lipides e metabólitos secundários alguns listados aqui abaixo de algas marinhas e também de alguns animais terrestres por exemplo das plantas que a gente vem estudando então esses metabólitos primários em especial esses três agora e metabólitos secundários seja de alga ou planta tem um potencial biotecnológico muito importante no desenvolvimento por exemplo de fármaco que é o nosso foco mas além disso esses metabólitos tem uma função biológica para aqueles organismos aqui alguns listados por exemplo chamando a atenção a bioinfrastração que é um problema na navegação então alguns grupos inclusive da UF estão desenvolvendo tintas à base de alga já que esse é um problema para a navegação para impedir essa incrustação de certos animais bom então esses metabólitos tem várias atividades obviamente eu listei algumas mas existem várias outras antimicrobiana bacteriana antifúrgica antiviral e nessa pandemia tem vários grupos que buscam em algas metabólitos que sejam eficazes contra o covid atividade atividade hemolítica citotóxica anticoagulante e por que não tanto de alga principalmente né que até alguns anos atrás vinha sendo pouco explorado por que não antiofítico fazendo um resumo né então as algas e plantas são usadas tem um potencial biotecnológico farmacológico extremamente grande são usadas são usadas na indústria alimentícia na indústria de cosmético e na indústria farmacêutica bom indo pro outro lado derivados sintéticos então o grupo também busca essas moléculas que são também utilizadas na indústria farmacêutica na indústria de cosmético na indústria automobilística e por que não avaliar certos derivados sintéticos né moléculas como antiofítico né como antiveneno então baseado nessa busca por moléculas né o grupo vem estudando avaliar a propriedade antiveneno de moléculas de organismos de planta ou de alga né bioprodutos e também de moléculas obtidas por síntese orgânica contra várias atividades tóxicas da surupucu da jararacusul e da jaraca jararaca também objetivando a desenvolver uma formulação farmacêutica né que a gente já tem estudos mais avançados em gel e também realizar uma relação o estudo em relação a estrutura a função para além de desenhar né uma molécula que seja mais ativa contra um grupo de enzimas como mostrado lá na introdução fosfolipase serinoprotease metaloprotease que são enzimas de interesse né que produzem aqueles efeitos tóxicos observados então como alcançar esse objetivo através da realização de algumas atividades in vitro algumas atividades in vitro ex vivo atividades essas que respondem né aqueles efeitos tóxicos comentados anteriormente com vocês e além de atividades em sílico né que é uma ferramenta computacional extremamente importante no desenvolvimento né de um fármaco além da do estudo da relação estrutura função bom que materiais bioprodutos eu vou mostrar algumas mas as plantas né a doutora selma ribeiro da ufe através da clúzia diferentes partes desse dessa planta de restinga né seja da folha do fruto basicamente do caule também o professor leandro rocha da faculdade de farmácia da ufe então que nos cede diferentes espécies de plantas de diferentes biomas né aqui listado somente algumas e nessas plantas também se avalia folha fruto o caule e vale ressaltar também da mesma forma para o barba de mão em colaboração com o professor João da estadual do Maringá essas diferentes partes da planta são obtidas em diferentes extratos né desculpa diferentes solventes de diferença de polaridade que também se extrai diferentes moléculas e essas são testadas contra aquelas várias atividades né mostradas para vocês a schwarza brasiliense o grupo da Fiocruz da professora doutora Maria Raquel da professora Caplan da 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 UFRJ algum nome popular esponjas marinhas doutora suze doutor guilherme muricy da UFRJ esse projeto a gente a gente interrompeu né mas tem trabalhos publicados teses defendidas mas em função da dificuldade né de coleta e também um pouco de sustentabilidade desses organismos a gente decidiu por interromper esse projeto em as algas colaboração professora parceira de muito tempo professora Valéria né professora aposentada da UFRJ atualmente na Unirio que nos nos cede diferentes espécies alga parda alga vermelha alga verde algumas algas também da Antártida além dos extratos brutos diferentes moléculas né são testadas também polissacaríde lembrando um pouquinho da apresentação lá no começo então a gente avalia tantos metabólicos primários né vou voltar um aqui que são terpenos carotenodes dessas algas e polissacaríde não metabólito primário em colaboração com o professor Miguel e a professora Maria Eugênia da Federal do Paraná seja de microalga macroalga diferentes polissacaríde né um padrão de sulfatação também diferente né que essa sulfatação também extremamente importante para a função biológica ou farmacológica dessas algas uma outra alga em colaboração com o professor do Canadá que também em parceria é um polissacarídeo com a empresa de biotecnologia da Austrália que fez o cultivo dessa alga enriquecido num polissacarídeo específico né que esse mostrou promissor como antiveneno outro grupo são os derivados que né busca-se obviamente inicialmente faz-se uma triagem com diferentes moléculas mas o objetivo é fazer um desenho racional dessas moléculas acompanhada né das atividades biológicas que a gente vem fazendo colaboração com o professor Vitor Ferreira professora Ana Cláudia da UF professora Sabrina da UFRJ algumas moléculas aqui listadas então busca-se né através de de softwares né busca-se desenhar a estrutura e ver a relação da carga distribuição de carga dessas moléculas com a interação de algumas enzimas do veneno buscar-se então o mecanismo de ação desses derivados sobre essas toxinas isoladas do veneno bom vou passar rapidamente os métodos já comentados anteriormente atividades in vitro e as atividades in vitro então essas atividades né basicamente são feitas sobre dois aspectos e atividade desculpa em sílico né que é uma ferramenta como já falaram importante na farmacocinética e nos na predição dos estudos efeitos toxicológicos desses moléculas seja natural seja sintético bom o protocolo de incubação ele é feito da seguinte forma pega-se o veneno incuba-se seja com bioproduto né alga planta ou derivado sintético incuba-se por um determinado tempo a 37 graus e ou temperatura ambiente e em seguida realiza-se né a atividade seja em vivo ou em vitro lembrando lembrando que então esse protocolo ele não simula uma situação real de envenenamento né porque aqui a gente está misturando o veneno com esse agente anti-veneno então na natureza não é feita dessa forma mas vale ressaltar que o teste de potência né comentado com vocês que é feito na Fiocruz e também no Vital Brasil e no Tantan ele é feito dessa forma né encuba-se o veneno de referência com o soro seja monovalente ou polivalente em seguida injeta-se num camudongo e vê o tempo de morte daquele animal né calcula-se então uma dose letal DL50 e se aquela dose letal está de acordo invasa-se e distribui-se para os grandes centros então é esse protocolo né que é o referendado pela Organização Mundial da Saúde inclusive vários outros centros fazem dessa forma mas não simula uma situação real de envenenamento o resultado não vou passar né mostrar todos mas existem né por exemplo aqui planta da restinga por exemplo a clúzia né entre outras aqui então a gente tem várias espécies várias partes daquele vegetal e vários solventes né para uma determinada parte do vegetal a planta de cerrado da mesma coisa então a gente faz um screening né através desse protocolo de incubação para se ver qual no caso aqui são os polisacarídeos mas isso é feito para qualquer molécula né molécula ou extrato bruto obtém-se então um panorama geral e procura-se né nessa nessa triagem qual seria o mais promissor mas lembrando que o veneno é uma sopa de enzimas né então o mecanismo de ação para cada enzima é diferente então por exemplo a atividade emólise né que a fosfolipase tem um percentual bastante importante então tem venenos que tem 10 né 3 10 isoenzimas então com um derivado seja de planta ou de qualquer outra fonte é muito difícil você inibir né 100% aquela atividade já que é uma mistura de enzimas né o veneno bom então esse protocolo de incubação né tem um certo parte não muito negativa então protocolo de tratamento e prevenção falando rapidamente como é feito então esse protocolo de tratamento é o que simularia mais ou menos o tratamento né como é feito com a soroterapia a serpente injeta o veneno então a gente injeta o veneno no camundongo e não vou detalhar aqui com vocês depois de um certo tempo injeta-se o produto seja alga planta ou aquelas diferentes moléculas obtidas por síntese orgânica que pode ser com intravenosa via oral intraperitoneal subcutânea então tem uma gama de possibilidades de via de administração e o tempo de administração bastante grande né a ser testado bom injeta-se o veneno e o tempo depois nesse suposto antiveneno e realiza-se essas atividades em vivo então esse é um protocolo que simularia uma situação de envenenamento por outro lado né também interessante falar esse protocolo de prevenção onde é feito o contrário injeta-se ou administra-se né o produto alga planta derivada sintética por via as mesmas vias via intravenosa intraperitoneal subcutânea via oral o tempo de administração também é avaliado e em seguida injeta-se o veneno e as atividades em vivo igualmente já faladas também são realizadas então esse protocolo que seria de prevenção que seria uma profilaxia né o indivíduo faz uso seja por via oral né que é uma administração mais simples por via oral a planta ou a alga ou o produto sabendo-se que vai para uma região onde né de adensamento de serpente venenosa desculpa peçonhenta bem grande então isso conferiria a ele uma certa proteção ele não vai estar imune mas o a ideia é que caso ele né seja picado né isso retardaria aqueles efeitos locais né mostrados anteriormente e a soroterapia teria uma eficácia maior no tratamento então isso também interessante falar para o exército né que faz treinamento em regiões onde há uma população grande de serpentes peçonhentos alguns resultados então vê-se que a tabela diminuiu né então aqueles mais promissores no protocolo de tratamento de incubação desculpa são levados são feitos no protocolo de prevenção de tratamento analisando-se as diferentes vias obviamente dependendo da molécula a ser testada uma via ela vai ser mais preferenciada do que preferida do que outra né se a gente está falando de planta por exemplo então os nativos os índios e etc usam as plantas por via oral então é interessante fazer esse protocolo para algumas plantas em especial utilizando-se essa via oral bom então a gente tem proteção mesmo injetado depois do veneno ou antes então aqui então tem várias abordagens foram feitas eu trago aqui para vocês algumas no caso aqui um polissacarídeo onde a gente fez uma injeção e duas injeções então a gente observa aqui no painel abaixo que com duas aplicações desse polissacarídeo por via intravenosa a proteção contra um efeito que foi a hemorragia ele foi bem efetivo quase 100% se comparado com o tratamento na ausência desse polissacarídeo contendo só o veneno então uma aplicação já diminuiu com eficácia essa hemorragia mas duas aplicações subsequentes nas sucessivas a proteção é maior então nesse estudo também fez-se uma injeção de 18 horas e a aplicação continua sendo 100% então existe uma farmacocinética que é importante já que aquele polissacarídeo fica circulando naquele indivíduo por uma hora duas horas 18 horas e o que vai acontecer com essa molécula durante esse tempo todo outro resultado com aquela alga do Canadá é produzida lá na Austrália então a gente formulou um gel a base enriquecida com esse polissacarídeo então a gente usou esse gel de forma tópica no protocolo de tratamento faz sem a injeção do veneno subcutânea e no local da injeção a gente aplicou o gel então a gente vê que há uma inibição de 60% mais ou menos em diferentes tempos de aplicação do gel seja para PJ que é a jararaca seja para jararacuçu no protocolo de prevenção a mesma coisa a gente faz a aplicação tópica do gel e naquele local 15 ou 30 minutos depois fez-se a injeção do veneno subcutaneamente de jararaca o jararacuçu e a proteção contra essa hemorragia foi bem importante então as atividades a gente submeteu molécula de alga molécula de planta molécula obtida por síntese orgânica nesse software que avaliou absorção distribuição metabolismo excreção toxicidade e todas essas moléculas passaram nesse teste na predição então tem grande chance deles através dessa ferramenta do insílio virarem fármaco e tem uma segurança toxicológica interessante bom então a perspectiva nossa sendo bem ambicioso é seja a partir do derivado sintético seja da esponja que está parada mas é uma perspectiva seja da água seja verde marrom dependente do tipo de água na parda ou da planta se a de restinho ou dos diferentes outros biomas fazer um produto produto esse não nesse como mostrado aqui na foto mas pode ser em outra formulação farmacêutica para evitar para ser usado no tratamento ou quem sabe na profilaxia do acidente ou filho vários outros estudos também fizemos para se avaliar o sinergismo entre esses entre essas diferentes moléculas sintéticas de planta misturar o nosso produto com o soro para ver se a eficácia aumenta então tem vários resultados nesse aspecto então outra perspectiva é que o nosso produto possa ser usado na prevenção ou na reversão desses efeitos no caso das nossas serpentes brasileiras que tem uma intensa ação local isso causa o problema o percentual dessas morbidades é cerca de 30% dos acidentes então é relativamente alta então algumas fotos agradáveis bonitas das algas que a biotecnologia marinha ela é bem estudada no nosso país vários grupos que estudam as algas sobre os mais diferentes pontos na alimentação inclusive o mar e também a vegetação que cerca esse mar tem um potencial biotecnológico muito grande e por isso a gente é bom também sempre falar para a gente preservar o nosso ambiente serpente não só porque ele vai nos ceder fármacos mas existe um ecossistema aqui que deve ser preservado bom desculpa então aquela outra parte dois que é desenvolver um fármaco a partir do veneno da serpente antes a gente estava tentando neutralizar as ações do veneno e agora como vários outros grupos estudam colaboração inclusive aqui nesse trabalho com o professor André Imar da Fiocruz de Roraima a gente tenta buscar no veneno enzimas que possam ser usadas no desenvolvimento de um fármaco então aqui a fosfolipase A2 da Sabotpes Brasília trabalho publicado em 2018 então técnicas de cromatografia líquida eletroforese para se avaliar para se isolar e avaliar o grau de pureza dentre outras características fisico-químicas dessa fosfolipase A2 aqui tem marcada na seta a estrutura primária dessa fosfolipase A2 e aqui abaixo a predição da estrutura dessa molécula então com essa fosfolipase A2 falando de forma bem resumida ela tem vários efeitos tóxicos mas um desses efeitos é inibir a agregação plaquetária então por causa desse efeito a gente busca nessa estrutura aqui a região responsável por esse efeito de inibir a agregação plaquetária porque pode ser usado no desenvolvimento de um fármaco por exemplo como dentre outros a integrilina aqui mostrada que é um fármaco anti-plaquetário já utilizado na clínica então o veneno da serpente como já falado e vários outros grupos também buscam isso tem potencial a fármaco e na descoberta de um novo fármaco tempo e dinheiro são necessários existem várias etapas a gente nessa pandemia a gente vem escutando esse processo para dizer para a descoberta de um fármaco nesse caso um antiviral então a triagem é descoberta a investigação a formulação pesquisa para clínica clínica tem várias etapas dentro de cada óbvio dentro de cada etapa dessa até o desenvolvimento a autorização no nosso caso da Anvisa e a comercialização desse fármaco então eu circulei aqui porque obviamente existem moléculas que estão mais adiantadas do que outras e naquele resultado mostrado da ALGA em colaboração com a indústria australiana a gente está na formulação nesse caso em gel bom o suporte financeiro na UF CNPq através de fomento em projeto bolsas para aluno de iniciação de pós-graduação CAPES FAPERJ a IFS e os nossos parceiros a indústria Marinova lá da Austrália a FUNED o Nauk nos sede os animais de experimentação a Unirio não somente agradeço o convite mas a professora Valéria que atualmente é pesquisadora dessa universidade a Universidade de Costa Rica da UFRJ e da Fiocruz Bom a galera o grupo de pesquisa então aqui tem os alunos de mestrado de doutorado os de iniciação científica os antes da iniciação científica por exemplo essa aluna que na época era aluna PIBIC ensino médio ela é uma escola estadual de Niterói atualmente ela deve estar formada inclusive ela decidiu fazer química na UFRJ aqui bom essa aqui é filha dessa minha aluna na época de doutorada não participava óbvio de laboratório mais uma foto do grupo e novamente aqui uma outra PIBIC ensino médio tanto a Kelly essa quanto a outra PIBIC ensino médio Andressa participaram ativamente desses trabalhos e elas inclusive têm já artigo publicado para mostrar que é extremamente interessante esses programas de auxílio à pesquisa através de concessão de bolsa em especial então provavelmente eu passei do tempo mas desculpa e espero ter dado o recado a vocês então obrigado Eduardo obrigado a pós-graduação do Instituto Biomédico da Unirio e obrigado a todos por me assistirem isso aí André bem legal seu trabalho parabenizar aí pelo seu trabalho e pela disponibilidade de mostrar ele aqui pra gente o nosso público ainda não está interagindo muito com a gente mas eu fiquei curioso e gostaria de fazer algumas perguntas essas moléculas elas geralmente elas são específicas para determinados venenos ou elas têm uma ação mais ampla e poderiam ser usados para qualquer tipo de serpente ou até de outros bichos né é então tem os dois lados Eduardo tem algumas que tem um relato de alguns povos seja de índio né ou não mas tem algumas plantas né que a gente tem não só planta mas alga e algumas moléculas sintéticas que a gente faz uma triagem ampla seja com relato né como antiveneno ou não tá certo então se a gente buscar uma relação alga planta porque que a planta né tem um efeito antiveneno que não é um alimento né a alga não precisa produzir entre aspas precisa produzir nada para impedir que a cobra coma alga tá certo mas a alga por exemplo e a planta né tem efeitos farmacológicos muito interessantes que não tem relato né pra se fazer aquela pesquisa não se teve relato de de ninguém seja do índio seja do caboclo e elas por exemplo são usadas vários grupos pesquisam esse efeito que é o anticoagulante então não tem nenhuma relação prévia pra esse determinado efeito anticoagulante como também não teve nenhum efeito antiveneno tá certo mas por exemplo se uma determinada alga ou planta é usada como anti-inflamatória há muitos anos então baseado nessa informação a gente pode até extrapolar pro veneno de serpente né porque o veneno de serpente tem na sua composição enzimas que são pró-inflamatórias ok então você pode usar esse conhecimento daquela planta que é anti-inflamatória pra fazer o teste né pra saber se aquela planta também iniba a inflamação causada pelo veneno tá certo e pode ser que sim pode ser que não mas as moléculas sintéticas né que eu mostrei algumas aqui tem várias outras não tem nenhum relato de povos sobre esse uso antiveneno tá certo mas baseado no mecanismo de catálise das enzimas do veneno pode-se até extrapolar que aquele determinado grupo a gente testa a derivada de triazol sulfonamida por causa da da estrutura dessas moléculas né você pode chegar num consenso bom pode ser que iniba né algumas atividades do veneno entendeu porque elas são usadas como antifúngica antibactericida antibactericida antiviral e pode ser que aquele remédio ele fala né atua sobre uma determinada enzima uma protease ou uma fosfolipase que tem no veneno tá certo então mas são os dois lados é um tiro no escuro mas às vezes não é um tiro no escuro legal é eu achei bem curioso isso das algas terem um efeito né porque você está testando essas algas que você está testando são as algas aqui do oceano atlântico algumas são outras são da antártica por exemplo é porque a gente sempre né pensa assim ah você vai ter uma 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 alga que defenda contra uma serpente né mas mas não tem serpente nesses mares aqui né é verdade é interessante né que é diferente das plantas né porque as plantas você pega uma planta que teoricamente coabita o mesmo lugar do do bicho que é que produz o veneno né é mas a planta não é alimento da cobra né da serpente sim ela não precisa porque aqueles metabólitos né que eu eu mostrei lá é tem eles eles têm um efeito contra a herbivoria contra né contra inseto contra fungo porque esses animais para algumas espécies de plantas são predadores tá certo então tem uma filogenética aí até que você pode explorar mais a serpente né é porque esse esse metabóide essas moléculas tem uma uma ação muito ampla de efeito né se você pegar um determinado efeito às vezes aquele aqueles diferentes efeitos são causados por uma mesma enzima tá certo por exemplo a gente tem nós temos fósforo a enzima fósforo e base a 2 né a gente tem enzima trombina então o o o veneno de uma forma geral também claro que tem diferenças né tem essas enzimas tá certo então aquele medicamento aquele antitrombótico por exemplo no caso da alma ele pode ter um efeito também contra a trombina presente no veneno tá certo claro que eu tô falando de forma bem resumida tá tem diferenças né entre a trombina do veneno e a do a humana ok e também existe possibilidade de usar esses essas moléculas que você tá vendo com efeito anti-veneno pra outras enfermidades não ligadas a a a provocados por esse veneno por exemplo você tá falando aí de anti né anti anti hemorrágico né então poderia ser usar pra outras enfermidades que provocariam algo parecido tipo trombose hemorrágico com certeza né então tem tem anti-câncer tem que você tem a adesão celular então tem enzimas lá do veneno que impedem essa adesão celular né só que por exemplo a fosfolipase a fosfolipase de uma forma geral ela causa lesão no músculo né ela tem uma ela é por exemplo ela é miotóxica então ela causa uma destruição intensa no músculo só que determinada parte dessa enzima tem esse efeito como eu mostrei aqui de inibir a agregação plaquetária então a partir desse efeito você pode desenvolver esse fármaco né anti-plaquetário só que ele também como qualquer outro fármaco anti-plaquetário ele pode causar hemorragia né então tem esses efeitos adversos da mesma você tem que ter esse controle na administração seja vindo da cobra ou não ou derivado da cobra né porque por exemplo você pode pegar esse pedaço da enzima do veneno e fazer um fármaco e você pode também sintetizar né aquela aquela estrutura do veneno isso eu tô falando do veneno mas também é o que se tenta fazer né isolar um princípio ativo da alga e a questão de sustentabilidade você tem que né você imagina você alimentar o mundo inteiro com determinado fármaco a partir de uma alga então você é uma quantidade muito grande de alga que seria necessária então a ideia é você fazer a síntese desse produto que a alga produziu mas isso até hoje não se conseguiu então as algas são né extremamente né os químicos né mas os expertos não conseguem sintetizar aquele na aquele produto da alga ou da planta enfim tá certo mas a ideia é você usar a propriedade não necessariamente da enzima inteira né a estrutura primária inteira da molécula porque ela causa esses efeitos tóxicos tá certo não só do veneno tem no veneno os inibidores do veneno então também tem uma pesquisa nesse sentido né de desenvolver fármula né legal então André mais uma vez queria agradecer pela sua palestra parabenizar pelo seu trabalho e e desejar a todos aí que assistem o nosso canal que aproveitem o conteúdo e abraço a todos até a nossa próxima palestra tchau obrigado Eduardo fiquem bem aí a todos agora ninguém vê Dino, ô Dino, ô Vira, canhoto, cadê o Gilberto aí? Vamos adabrar.